Imagens feitas por voluntários que ajudaram na busca mostram que foi preciso improvisar uma maca com uma rede e um tronco de árvore. Uma clareira foi aberta no meio da mata e o idoso foi resgatado pelo helicóptero do corpo de bombeiros. Joaquim Ferreira Paulino, de 68 anos, foi encontrado numa área de difícil acesso no município de São João da Aliança, a 350 quilômetros de Goiânia. Parentes contam que o aposentado desapareceu no dia 27 de julho e só foi encontrado 10 dias depois. Saiu da cidade de Colinas do Sul, região da Chapada dos Readeiros, estado de Goiás, empurrando um carrinho de mão com duas cachorrinhas, vitória e fidelidade, dizendo em ir cumprir uma promessa do seu pai numa região chamada Farias. O corpo de bombeiros só foi acionado para ajudar nas buscas, três dias depois do desaparecimento. Foram seis dias procurando o idoso, mas pelo fato da região ser de mata fechada e com muitas cachoeiras, nenhuma pista tinha sido encontrada. Mas quando a equipe já estava quase desistindo, uma das cachorras do idoso apareceu pelo caminho. Nós encontramos as vestes do rapaz no quarto do banho e o cão. E o cão geralmente sempre fica próximo do seu dono. Então nós ficamos muito animados e mandamos uma equipe muito forte para fazer busca, buscamos apoios externos. Seu Joaquim foi encontrado mais adiante, cerca de 20 quilômetros do local de onde ele foi visto pela última vez. Os bombeiros chegaram até ele porque escutaram latidos da segunda cachorra, chamada Fidelidade, que não saiu de perto do aposentado em nenhum momento. Que fidelidade é um cachorro, hein? Eita, neném, que coisa mais linda. O idoso foi levado para um hospital da região apenas desidratado e com ferimentos leves. Ele e as duas cachorras passam bem. Quando acontece de súbito, né, é dificilmente realmente encontrar com vida. Esse foi realmente um milagre mesmo de eles terem sobrevivido.